Leandro, como o Laboratório Ache está passando pela transformação digital no Brasil? O Laboratório Ache sempre proporcionou para a área de tecnologia muitos investimentos para que a gente sempre estivesse na crista da onda quando a gente fala de inovação. Nos últimos anos, nós estamos investindo muito tempo da área de TI para transformar a empresa e trazer as melhores tecnologias que a gente pode. Recentemente, nós investimos na área de HANA, nós implementamos, fizemos a migração de HANA. Foi uma migração muito importante para que a gente pudesse ter toda a fundação e a inovação disponível para que a gente pudesse ir para as inovações que a SAP vem trazendo para nós. Quando vocês fizeram essa atualização do ERP, o que tipo de frutos vocês tiveram e que tipo de produtos vocês puderam desenvolver em cima disso? Muito importante a sua pergunta. Quando a gente pensou em transformação digital, a primeira coisa foi em preparar o nosso ambiente tecnológico para que a gente pudesse sim trazer inovações. Os principais frutos que nós temos é sempre estar na vanguarda da tecnologia, trazendo sempre todas as tecnologias que a SAP traz globalmente. Nós visitamos frequentemente os eventos globais da SAP para que a gente pudesse entender quais são os roadmaps de tecnologias que a SAP proporciona, trazendo sempre inovação. Então, fomos para a HANA, foi o primeiro processo nosso, fomos as primeiras empresas no Brasil a migrar para a HANA. Estamos agora em processos enormes como Ariba, IBP, APO, são tecnologias novas, EWM, S4HANA, todos em andamento para que a gente possa colocar mais produtividade, efetividade dentro da companhia. E aí, recentemente também, nós tivemos um case de Lins, que com a plataforma HANA, nós implementamos uma tecnologia, nós fizemos um projeto de Lins, que é simplesmente a gestão de laboratório, que é uma das coisas mais importantes dentro da indústria farmacêutica. E a gestão de laboratório, ela é muito importante para dar qualidade, efetividade e produtividade para a empresa. Explica o que é o Lins. O Lins é um conceito, é um conceito de gestão de laboratório. Ele faz a gestão controlando toda a qualidade, automatizando todo o laboratório e trazendo produtividade, efetividade e muito mais rendimento para o laboratório. Isso, para uma indústria farmacêutica, é praticamente o core. É uma coisa muito importante e a área de negócios é a principal área que ganha todos esses benefícios. E aí, o nosso projeto veio proporcionar isso para a empresa, para que a gente pudesse ter mais, olhando para a parte analítica e não para olhar mais toda a parte de baixo da camada. Conta um pouquinho como foi o desenvolvimento. Foi interno dentro do Ache? Foi TI junto com o negócio? Da onde veio a necessidade de fazer uma plataforma como essa? Nós trabalhamos muito com inovação. Então, o time de TI é um time que está sempre voltado a trazer inovações para a companhia, olhando para o negócio. Quando nós entendemos que o negócio tinha todo um processo manual, nós começamos a fazer um estudo com a SAP, mas também com um time muito grande interno de especialistas SAP, para que eles pudessem entender qual era a melhor ferramenta que a gente podia levar para a área de negócio. Identificamos que até indo para o estándar do SAP, dentro até do módulo de QM, dentro do ECC, dentro do HANA, que a gente poderia sim trazer essa opção para a área. Configuramos, fizemos um projeto praticamente interno, com o apoio de quality, sim, da SAP, para que a gente pudesse transformar essa parte laboratorial toda automatizada, ganhando muitos benefícios, principalmente na questão de qualidade, de geração de qualidade para a área. E quem que utiliza isso? Como que é o dia a dia? A área de controle e garantia da qualidade utiliza toda essa plataforma. A gente fez um processo de primeira fase, foi um processo super importante para automatizar toda a questão de planilhas que as áreas tinham. Fizemos uma pequena parte de automação e automatização das ferramentas e de equipamentos. E agora nós estamos trabalhando para uma segunda fase, que ainda começa, que começa sim em 2017, que deve tendenciar com certeza até 2018, que é a segunda fase de automação dos equipamentos de PLCs, outros equipamentos industriais que geram informações de qualidade dos medicamentos, e também, e principalmente, a parte mobile, já utilizando o que o SAP na migração para o HANA proporciona, que é a parte de Fiore, para dar uma experiência do usuário muito melhor. Quais benefícios as áreas alcançaram? Além de tempo de processamento, tempo de avaliação de amostras, com certeza, menor custo em documentação, material, agilidade. Agora, o tempo de cada analista é muito mais analítico e não operacional. Esse é o principal ganho, onde você consegue colocar com que as pessoas que têm a inteligência olhem para questões analíticas e não operacionais. Isso facilita muito com que a gente tenha mais qualidade dentro das nossas avaliações dentro do laboratório.